Hoje eu vou te contar qual foi o maior erro que eu cometi ao começar o meu negócio digital. O Pedro Quintanilha! A nossa vida é a nossa corrida. O que vai determinar a sua posição é o seu nível de execução. Claro isso? Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora. E o maior erro que eu cometi foi, assim, quando eu comecei eu estava procurando como que eu conseguia melhorar nessa dinâmica do marketing digital. Como que eu comecei? Eu vi um projeto, eu vi uma possibilidade de negócio online e me encantei com aquilo. Era um modelo de negócio de compras coletivas na época. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida e tal. Fui fazer aquele projeto e não deu certo. Ele não virou e tal. E aí eu comecei uma busca, que era a busca de fazer aquele negócio funcionar da forma correta. E aí eu comecei a procurar, a pesquisar sobre marketing digital e tudo mais. E aí aconteceu uma coisa muito ruim durante um período, até eu encontrar a forma correta de fazer. Foi que eu encontrei várias formas de fazer aquilo que eu estava querendo fazer. Isso pode parecer esquisito, né? Mas as múltiplas possibilidades, elas muitas vezes são um perigo. E a falta de foco, ela é uma grande armadilha que nos leva para essas múltiplas possibilidades e que nos interrompem. Para ficar um pouco mais claro, imagina nesse fundo, você está vendo esse fundo branco aqui nessa parede? Imagina nessa parede aqui como se existissem quatro pontos, tá? Vamos lá. Tem quatro pontos aqui. Um, dois, três e quatro. E cada um desses pontos, ele é um método ou uma forma de você conseguir fazer o teu negócio digital funcionar, tá? Tem uma forma aqui que você começa criando lista de e-mail e você, através das listas de e-mail do relacionamento, você vende produto de afiliado. É uma forma. Tem outra forma aqui que é uma forma de você construir um blog e aí você tem que produzir conteúdo naquele blog. E aí você vai lá e consegue vender um produto que você produziu. Existe essa outra forma aqui que ela é uma forma que você precisa fazer, construir a tua marca pessoal. Aí depois da tua marca pessoal, você começa a produzir um produto e aí você vai lá e vende aquele produto no e-commerce. Existe essa outra forma aqui que é a forma de você criar um marketplace, criar uma plataforma e aí a partir dessa plataforma você vai e faz todo o pagamento online e tudo mais. Todas essas formas ou esses métodos, metodologias, formas de aplicar ideias e tal, elas são viáveis e funcionais em algum nível. E esse é o problema. O problema é que todas elas vão funcionar. Aí você pode perguntar, ah Pedro, mas isso não é um problema, né? Cara, é um problema quando você começa e não dá continuidade. Não vai até o final. Não vai até você atingir o resultado que você determinou que você vai atingir. Eu sustento um formato, um método, né? Eu tenho um método, o nome dele é acelerador digital, onde eu ajudo a pessoa através de quatro etapas a atingir o objetivo dela. Ela desbloqueia a mentalidade dela, puf, desbloqueia a mentalidade e aí dentro desse desbloqueio de mentalidade o que acontece? Ela se abre para as inúmeras possibilidades. Eu mostro para ela aquelas diversas possibilidades no mercado, ela fica encantada com aquilo e fala, cara, eu preciso pegar uma dessas coisas e tal e executar. E eu falo, cara, é possível, você pode, você consegue fazer isso. A parte onde eu ajudo ela a desbloquear a mentalidade dela para mostrar as possibilidades. Depois, o que eu faço? Eu pego o cara e ajudo ele na fase de planejamento. Ou seja, cara, de tudo isso que você tem, você precisa pegar uma coisa. Uma coisa. Pega uma e coloca isso no papel. E aí, através de ferramentas de design thinking, através de formas mais fáceis da pessoa conseguir se estruturar e colocar a ideia dela no papel, eu ajudo esse cara a fazer isso. Aí ele vai lá para a fase de planejamento, produz tudo aquilo. E aí eu desafio o cara a validar, eu desafio o cara a ele avançar e tudo mais. Aí depois, ele passa para uma terceira fase, que é a fase de validação, ou seja, fase de testes. E na validação, a pessoa testa a ideia dela no mercado e vê o que deu certo, o que deu errado. Ela consegue, ela tem essa clareza de ver o que dá certo e o que dá errado antes. É como se fosse uma bola de cristal, uma visão do futuro. Eu não preciso gastar o meu dinheiro todo antes. Eu não preciso queimar a minha verba ou queimar a minha grana para saber se o produto dá certo ou dá errado. Eu posso fazer isso em um menor estágio. É o que eu acabo ensinando para o cara nessa fase. E depois, ele vai para a fase de venda, onde ele vai conseguir viabilizar e vender o negócio, e vender os produtos, aquilo que ele escolheu desenvolver lá no começo, na primeira etapa. E através dessas quatro etapas, eu ajudo a pessoa a ir da ideia até o ponto de execução. E qual é a grande questão, o grande problema de alguém que opta por caminhar esse caminho? É o seguinte, é que quando ele escolhe caminhar esse caminho, o desafio dele, que era o meu desafio no começo, e que foi um grande erro, foi o seguinte, eu optei por um método, optei por um caminho, mas não fui até o fim. E esse pode ser o seu desafio. Você tem algo na mão hoje, você já sabe o que tem que fazer, mas você ainda não foi até o fim. Se você ainda não sabe nem o que fazer, é óbvio que eu te convido a conhecer um pouco mais do meu método, e saber como você pode ir até o fim. Mas não adianta nada você conhecer até mesmo o meu método, se você não for até o fim. Se você é um problema para você. E aí você pode parecer, caramba, esse cara é meio doido, meio que parece que está jogando contra ele mesmo. Não, não estou, sabe por quê? Porque se você escolhe mesmo caminhar no método que eu ensino os meus alunos, que eu ajudo os meus alunos a gerar resultado, e não for até o fim, você vai sair prejudicado. E eu também. Porque se a minha missão é ajudar com que empreendedores se desenvolvam e levem seus negócios do ponto de ideia até a execução, se você não executar, não tem problema, vai ser ruim, entendeu? Se você não executar, vai ter problema, entendeu? Vai ser ruim para você. Então, a minha dica para você hoje é o seguinte, cara, escolheu um desses formatos, escolheu uma forma, escolheu um método, vai até o fim e não cometa um erro que eu cometi na época que eu comecei de não ir até o fim em alguns métodos. E o que me gerou resultado foi o fato de eu seguir indo até o fim em tudo aquilo que eu escolhi fazer desde então. Beleza? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu método, da forma como eu trabalho, eu estou preparando uma série de vídeos, um treinamento express, onde eu ajudo as pessoas aí, da ideia até a execução. Então, você fica livre para cadastrar, se cadastrar num link que vai ter aqui nos comentários, aqui embaixo, no post que você estiver vendo isso, ouvindo. E vai ser um prazer te acompanhar durante essa jornada. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!